Ela balança, tô empurrando igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bumbum Barulho, sentido trap Eu quero pegar alguém Barulho, sentido trap Barulho, sentido trap Sítido trap, amigo, por isso que eu faço minha acelerada E eu sigo quando eu não faço você, meu mano Que eu sempre dou aula na improvisada Olha só, meu mano, por isso que eu chego no freestyle, mano, mostrando pra tu Você é o Medina, que esse cabelinho tá parecendo um salsicha do Scooby-Doo Olha só, meu mano, por isso que você não pega Na verdade, mano, que é sem pudor É um salsicha do Scooby-Doo com bigodinho de cobrador E olha só, meu mano, por isso que você não pega Mostrando pra você, meu mano, não enturva Sua aba é reta, mas o meu papo nunca faz curva Ai, que mentira do caralho, seu papo sempre faz curva Olha só, vou na malícia Hoje você paga de hip hop, meu parceiro Os caras falaram que você era a polícia Agora na pinta, meu parceiro Com certeza, meu mano, agora que eu vou te bater Olha só, meu mano, eu faço prim Esse paré é o peixinho Ele ri, mano, é um bosta, mano Agora esse mano é o peixinho Muito preocupa, mano, eu vou chegando Vou te dando agora aula nessa improvisação Porque você não consegue, meu truta, rima bruta Escuta, olha só como é que eu faço, né, cuzão, calmo Rap muito louco, o beat para Medina Já logo bata esse cara com a rima, que é o flow Vocês ouviram a rima, certo? Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho Medina 1 a 0, tudo que vai volta Vai, levanta a mão geral Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura como eu odeio a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Pode ir pra, chegando, rimando aqui na batida Me chamando de estalsicha pela segunda vez em seguida Truta, eu chego, você desanima Qual que é da fita, cê nunca renova as suas rimas Truta, calma, você é fraco O verso vem da alma, trauma, você fica nessa rima Zica né, truta, você não consegue Medina, império, erg e te mata Tá na levada exata, você é só mané Porra, mané, muito flow, você não tem flow Carai, Medina mandando a rima, parceiro Agora respeita o pai Oh, oh, 30 segundos vagabundo Você é fraco, mano, meu verso veio de outro mundo Oh Respeita o pai Por isso que no freestyle eu tô no free Que pai, cuzão, aquele mesmo pai Que na batalha de um cá tomou um palco, tá vim Eae, por isso cê não pega na batida Eu mostro pra você que eu honro a minha quebrada Cê já viu, mano, policial chegar no evento de Natal E dar brinquedo pra criançada, não viu? Por isso que cê é cuzão Eu mostro no freestyle, meu mano, que sucumbiu Você que deve ser polícia Porque pra ver um cara ruim igual você Nunca se viu Eae, mostrando pra você, meu truta, aqui eu vou além Você que deve ser polícia Cê quer ser o capitão nascimento e seu verso não sobe ninguém Uh! Terceiro! 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 Ei, Laias Vai Vai Medina começa, pede e responde, quatro vezes É, eu gosto pra cima Dois versos Ei, gente Ei, ei Fala de polícia civil Pode palmar no que eu vou te matar Fala de polícia civil Antes de ir à batalha, cê fala pra mim Medina, não meu militar Quer fazer trocadilho, meu mano, por isso que seu cristalim não propaga? Você tá achando que você é Wolverine e por ser mostrá suas garras? Mano, eu sou, meu mano, por isso que você não pega? Na verdade, meu mano, o que eu vou falar? Pau no seu cu e pau no cu da polícia militar! Pode falar, meu mano, agora verso ecoa! Não, Wolverine, de você, meu mano, eu não vou ver! Rimes, boa! Truta! Caralho, o cara até gritou! Foi da hora demais, você que cai me desmerecendo vai tomar no olho do seu cu, rapaz! Que bosta, porque foi um clichê do caralho, por isso que eu chego no cristalim, mano, mostrando que eu dou trabalho, pode ter certeza, amigo, mostrando que cê é inútil, você não é Wolverine, cê não é o Scooby-Doo, porque cê é o cachorro vagabundo! Ah, até correu vagabundo, pode falar, meu mano, minha rima é ligeira, muito melhor, mano, ser clichê do que ser veciado, é o misto e clichêra! Eu não sou viciado no verso que não se iluda, você que vai pra rave, pitoba no doce, achando que tá bom de açúcar, olha só, meu mano, por isso que cê não pega, na verdade, meu mano, no improvisado, isso é Pimpolho, só que você não é favelado, cê não dropa no Pimpolho, pimpolho, pimpolho que rima bosta na resposta, pode falar na sessão, cê falou que eu vou pra rave, mano, mas quem fica crazy é logo seu irmão, você que pariu! Pimpolho! Ai, eu nem vou pro rolar, meu irmão, eu não vou pro rolar, porque eu fiquei cagando! Quem fica louco é meu irmão, no cristalim que já incendeia, pau no seu cu, cê tá querendo controlar a brisa alheia, olha só pra rave, no rap, mano, que cê é ralé, homem que é o homem, mantém a pestura e usa o que quiser! Ae, família, muito barulho pro terceiro round! Ae, quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho! Quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho! Uouuuu!